E a exposição que eu fiquei diante daqueles homens Que foram convocados para uma cariação entre eu e o pivô de tudo que aconteceu E continua acontecendo Eu não tive outro recurso a não ser escrever essa carta para o programa Eli Correia Sessão Que saudade de você Sou uma mulher viúva E tenho graças a Deus a minha casa própria Recebo minha pensão do INSS E sou mãe de uma filha já casada E um filho que hoje tem 19 anos e mora comigo Portanto eu tenho dois filhos Eu sempre gostei nos últimos tempos De frequentar aqueles cultos naquela igreja Eu sempre gostei nos últimos tempos Mais precisamente depois que perdi meu marido De ir àquela igreja E escutar aquelas pregações do pastor Palavras que pareciam que eram para mim Tanto que nos dias de cultos Eu procurava chegar mais cedo Para ficar sentada bem à frente Primeiro banco, primeiro lugar De frente para o pastor O culto tinha início às 19h30 Mas já às 19h Meia hora antes de começar o culto Eu já estava lá na igreja E acomodada no primeiro lugar Na primeira fila E tudo ia indo bem Até que chegou o mês de abril de 2006 Quando o pastor Quando esse pastor Ele vinha me cumprimentar Ele me saudava Como a saudação evangélica A paz do Senhor, irmã E eu respondia A paz do Senhor, pastor Só que Depois desse mês de abril de 2006 Não ficou mais só nisso Como ainda faltava uns 10 minutos Para começar O culto Esse pastor Ele alimentou uma conversa comigo Oh, irmã Eu tenho observado muito Muito você, irmã Sempre vem sozinha aos cultos Sempre vem sozinha Por que não traz o marido? Não tem o marido para te acompanhar? Ah, pastor Eu sou viúva Eu sou sozinha Por isso que eu venho Sempre sozinha Ah, mas E ele Pensou em você, irmã Antes de partir Ele deixou uma pensão Para você Ele deixou você Em situação Razoável Pelo menos, irmã Ah, sim, pastor Sim Ele sempre foi uma pessoa Muito boa Ele sempre foi um bom marido E me deixou até Uma pensão Uma pensão relativamente boa Quer dizer Eu estou tranquilo Eu estou com a minha casa própria Eu tenho a minha filha Que também é evangélica E também casada Tenho meu filho já criado Com 19 anos Quer dizer Na verdade Eu estou em paz E agora aqui na igreja Eu encontrei mais paz ainda Ah, que bom, irmã Que bom, que bom Que bom, que bom mesmo, irmã Alguns dias se passaram E sem esperar Ele chegou em minha casa E disse que estava se escondendo da chuva Oh, irmã Olha Está levantando um temporal Está levantando uma chuva Eu posso me esconder um pouquinho na sua casa, irmã Até passar a chuva Bom, até aí tudo bem Ficou um tempo E realmente de fato Já estava caindo alguns pingos Choveu um pouco Aí ele foi embora Depois que a chuva passou Conversou Enquanto estava Assim se escondendo da chuva Conversou Falou da igreja Falou Que Deveríamos Levar mais fiéis para a igreja Bom Em um outro dia O pastor Passando por aqui Irmã Olha Eu estava passando por aqui Ele então pede permissão Para testar um aparelho de telefone dele Que estava com defeito Oh, irmã Sabe O meu telefone Está com defeito Eu posso Eu posso fazer um teste Aí no telefone da irmã Aqui com o meu telefone Porque está Está apresentando um problema Lógico, pastor Claro Então eu o recebi Com o maior carinho E o maior respeito E ele usou então A minha linha A linha do meu telefone Para fazer os testes Do telefone dele E durou aí uns 10 minutos Fazendo teste e tal Quando então Ele achou o defeito Ele achou o defeito Agradeceu E saiu Mas antes de pegar o carro Para ir embora Ele ainda voltou E perguntou Irmã Qual é mesmo o número Do seu telefone Pois assim que eu chegar em casa Eu vou ligar Para ver se está tudo funcionando bem Para ver se Realmente está sem nenhum defeito Ah, pois não, pastor Olha O telefone aqui de casa É tal, 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 tal E dei uns números E dei um número E desse dia em diante Eu não tive mais sossego A minha vida virou um inferno Meu telefone Meu telefone tocava Às nove, às dez, às onze Meu telefone tocava À uma da madrugada Três, cinco, oito da manhã À tarde À noite Na madrugada E por aí afora Muitas vezes não dava tempo de atender Porque era só um toque Eu ia atender Desligava E quando eu conseguia Podia contar Era ele do outro lado da linha Eu dizia Alô E ele respondia Oi E só isso Oi Eu sabia que era ele O pastor Oi E aí depois de duas, três, quatro vezes Só dizendo isso Ele perguntou Eu posso, irmã Ir na sua casa? Pastor Não Não É, mas O senhor já esteve aqui Aquele dia fugindo da chuva Aquele outro dia Com o defeito do seu telefone O que que o senhor O que que o senhor quer fazer na minha casa? Não, irmã É É que Não É que eu queria um dia visitar a irmã Muitas vezes eu tive de desligar o telefone Mas não podia deixar meus filhos Sabe Eu tive que desligar o telefone assim No plug Eu tive que desligar Não é só bater o telefone no gancho não Desligar o telefone mesmo Porque não parava de ligar Mas só que os meus filhos Eles podiam querer telefonar pra mim Poderiam necessitar ligar pra mim E se pegasse o telefone desligado Obviamente ficariam preocupados Então eu tinha que ligar novamente no plug E o telefone Aí começava a tocar tudo de novo Até que um dia o pastor disse Eu tô indo na sua casa Eu tô indo na sua casa, irmã Irmã Eu tô indo na sua casa Apague todas as luzes Me espere no escuro Pra ninguém ver aí na região Porque pode ser que algum irmão me reconheça Então apague todas as luzes da sua casa Que eu tô indo agora na sua casa Pois eu fiz ao contrário Eu tava com medo Eu fiz ao contrário Eu acendi todas as lâmpadas Ao todo doze lâmpadas Ao todo doze Eu acendi todas Todas, todas, todas E então Por trás da cortina Na janela Eu vi Ele passando De um lado De outro Talvez esperando que eu apagasse as luzes Talvez pensando Que eu tava dando um tempo Mas não Se eu tivesse mais lâmpadas ainda Eu teria ligado Eu teria acendido E ele foi embora Quando era dia de culto Eu comecei a evitar De ir mais cedo Como eu chegava a sete horas Mais ou menos meia hora antes Eu comecei a chegar na hora do começo Mas na hora assim que iniciava o culto E no fim Terminava Eu já saia Pois ele não saia correndo Ele não saia correndo lá na porta Dizendo Irmã 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 Eu preciso falar com você Irmã Amanhã Às oito em ponto Tudo bem? Eu ficava Sem jeito Com medo dos irmãos Das irmãs Perceberem Que ele estava marcando Era um encontro comigo E eu não tenho nada com isso Ele que tá marcando Mas Sabe quando você fica Assim cismado Será que alguém percebeu? Que pastor mais doido é esse? Olha eu parei de frequentar a igreja E agora ele ficava pendurado no telefone Com eu não indo na igreja Agora era direto no telefone E eu tava me desesperando Eu tava me desesperando Quando então eu resolvi Pastor O que é que o senhor quer? Pastor Pelo amor de Deus Me dê um pouco de paz O que é que o senhor quer? Eu não aguento mais a sua insistência O que eu quero com você É isso mesmo pastor Porque eu sendo uma mulher mais velha Que você Ainda por cima Sendo um pastor e casado O que é que o senhor quer comigo? Ah É que eu É que eu quero fazer uma coisa diferente com você irmã Mas Que coisa diferente pastor Ah É coisa assim sabe que A gente não faz em casa É com a mulher da gente Mas pastor Espera aí Eu não sou garota de programa Ei Eu não sou garota de programa Eu sou uma pessoa honesta Eu sou uma pessoa viúva Que além do mais O senhor é casado pastor Irmã Eu sou pastor na igreja Na igreja eu sou pastor Mas fora Eu sou um homem normal Eu sou um homem comum E que te deseja muito irmã Eu 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 não sei o que fazer É só irmã marcar um encontro Mas Eu estou desesperada Calma irmã É só marcar um encontro Então 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 tá Vamos marcar um encontro Para ver se a gente acaba com isso Tá bom E nós marcamos o encontro Era uma tentativa De quem sabe Eu me libertar de tudo aqui Se o problema é esse Se essa é insistência Se essa coisa Se essa é loucura Poxa vida Então Marcando o encontro Resolve Então marcamos o encontro E foi então Que ele me levou a um lugar E aconteceu Aconteceu Mesmo Coisas Diferentes Ele falou Que ele queria fazer Coisas diferentes Comigo Que não faz em casa Mas E aconteceu mesmo Coisas diferentes Que eu não posso Narrar nesta carta E de lá mesmo Se despediu de mim Dizendo que Estava seguindo Para uma reunião Eu voltei para casa Sem entender O que aconteceu Mas pensei comigo Foi bom assim Porque agora Ele não me atormenta mais Agora pelo menos Ele vai me dar sossego E durante oito dias Realmente Ele não me ligou Puxa que paz Eu já nem acreditava mais Que seria possível Você ter paz Me deu um sossego Olha Oito dias depois O telefone tocou Era ele Assim Sem nem mais Nem menos Vamos marcar Outro encontro Irmã Mas Pastor A gente já se encontrou Aquele dia Era para acabar tudo E E vamos ser sinceros Sabe Aconteceu algumas coisas Lá que eu não entendi nada Acho até que o senhor Nem gostou De estar comigo Então olha Vamos parar Não Não Irmã Eu quero te mostrar Mais coisas É que Primeiro encontro Não irmã Eu preciso me encontrar Com você irmã Eu disse Não Me deixe em paz Me deixe em paz Olha Eu já marquei aquele dia Para ver se a gente Já resolvia tudo O senhor Não resolveu nada Então Mais Mais uma vez Olha Então que seja O segundo E último encontro Para o senhor Me dar paz Marcamos novamente E o incrível Aconteceu Depois de tudo Ele se transformou Num bicho Aconteceu uma coisa Tão incrível Depois que aconteceu Todo esse homem Se transformou Num bicho Fora daqui Fora daqui Mas assim nervoso Começou a me empurrar Fora do quarto Assim Fora Eu te expulso Demônio Eu te expulso Fora Eu cheguei a implorar Que ele me levasse Até o ponto do ônibus Pois eu não conhecia Nada ali Se vira mulher Se vira Some da minha frente Some 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 Passaram-se alguns dias Eu fiquei realmente Totalmente Perturbada O telefone Tocou Era ele Eu disse Se ele ainda tinha Coragem De me ligar novamente Depois do que Havia Feito comigo E pra piorar a situação Começou a me chantagear Que se eu não saísse Se eu não marcasse Um novo encontro Ele ia envolver Inclusive A minha própria filha Que é casada É casada E mãe Eu pedi Não A minha filha não Não estraga o casamento dela Entrei em desespero Pois eu não podia contar A ninguém O que vinha se passando Na minha vida Eu não podia contar a ninguém Minha filha Também Era uma pessoa Que frequentava Outra igreja Porque ela morava Em outro lugar E por iniciativa dela Quando eu contei Então tudo a ela Eu não Quando ele Sabe Eu não tinha mais Como guardar Ela tomou a iniciativa Então vamos Até o pastor Presidente Mãe Ao chegar lá No pastor Presidente Ficou esclarecido Que seria Um caso sigiloso Então a irmã A partir desse momento Não conta pra ninguém Não pode vazar nada E nós vamos resolver E ainda me perguntou A irmã Aceita ficar Frente a frente Com o tal pastor Se E confirmar tudo Sim Claro que eu Claro que eu Fico frente a frente Dali a pouco Quando eu cheguei Em casa Tocou o telefone Quer dizer Que foi me entregar É Quer dizer Que foi me entregar É Mas não faz mal Eu já neguei tudo E você não apareça Lá na reunião Não hein Pra gente ficar Frente a frente Que aí ó Se você não aparecer Fico dito Pelo não dito Só que a reunião Já estava marcada E não cancelei Eu e minha filha No dia fomos Seria uma reunião De portas fechadas Mas Para a surpresa A reunião Foi aberta E não me deram A palavra Disseram que Olha Nós sabemos Que a senhora Nem batizada é Então nem crente é Então não pertence A nossa igreja Portanto não tem Que falar nada É só o pastor Que vai falar E assim Realmente ficou Dito pelo não dito Ficou a palavra dele Contra O meu silêncio Eu fui Obrigada A não falar nada Hoje sou Uma mulher doente Que vive Às custas De remédios Para dormir Fico deitada Na cama Às vezes Penso na vergonha Que passei Na frente Daqueles engramos Abatados Assim Minha palavra Não teve vez Naquela igreja Quero saber Se no rádio Eu vou pelo menos Ter vez Se vou pelo menos Poder falar Porque foi para isso Que eu escrevi Essa carta Revoltada Até com problemas Visuais Eu estou Eu estou quase Deficiente visual De tanto nervoso Que passei e passo Porque até agora Ele não me dá Sossego Continua insistindo No telefone Me diz que é para eu tirar A corrente E o cadeado Do portão Que ele quer me ver Ele quer entrar É uma loucura Tudo isso E eu não estou Suportando mais Então nesse momento Vocês percebem claramente Além do que foi narrado O que foi narrado E a catorze E a catorze E a viúva A catorze E a viúva Tudo começou A partir do momento Em que ele soube Que a senhora Era viúva Tudo começou Porque a senhora Ia na igreja Ia no culto Obviamente Sozinha Porque era viúva E a sua filha Frequenta essa mesma igreja Ou outra Outra igreja Por incrível Que pareça Continua frequentando Ainda Porque nem eles Acreditam em mim Eles não acreditam Na senhora Principalmente No genro O genro Não acredita Eles continuam Frequentando a igreja Eu não sei Se é para não Aparecer eles Mas a sua filha Não foi com a senhora Lá na reunião Com o presidente Foi Ele até levou Uma gravação No celular Do telefonema dele Pedindo para mim Não ir na reunião Os engravatados Lá Falou que não era Não era a voz dele Eu que tinha forzado A voz dele E ficou assim A senhora Em nenhum momento Procurou a polícia Dona Maria Agora eu procurei A senhora procurou? Procurei Recentemente? Recentemente, é A senhora fez um BO? Sim O que a senhora disse Na polícia? Tudo o que está Narrado na carta Tudo o que está Nessa carta Quando ele Disse que Queria verificar Se O telefone dele Estava com defeito O telefone dele Estava com defeito Não sei Eu não consegui Porque ele trouxe A filha dele Eu fiquei brincando Com a filha dele Até ele Consertar Não sei O defeito Do telefone Dele Aí quando ele Foi para ir embora A menina Foi na frente Ele virou E voltou E perguntou Baixo O número Do meu telefone Quando Ele foi Se esconder Da chuva Realmente Estava chovendo? Estava Estava sim Estava chovendo Assim Assim que passou Ele foi embora Nossa Eu atendi Ele como Um pastor Mesmo Nunca Imaginava O que Ia se tornar Isso Esse homem De posse Do telefone Da senhora Começou a ligar Frequentemente E insistentemente A partir Dessas Dessas Frequências Vamos dizer assim De ligações A senhora achou Por bem até um dia Para resolver isso Sair E ao encontro dele É Fiz isso E nesse encontro A senhora diz na carta Que aconteceu coisas Que não se pode narrar É Não se pode narrar Não pode Bom, mas não satisfeito Ele ficou uma semana Doito dias longe É A senhora achou Que estivesse livre dele Achei Porém aí ele voltou a carga Voltou de novo E começou tudo de novo E a senhora Para novamente Não aguentando essa pressão Marca novo encontro Marquei E nesse novo encontro Ele inclusive Parece que ficou Tomado por alguma coisa É Nossa Esse dia Eu fiquei com medo E teve mais uma vez também Que Assim que Né No outro encontro Ele Estava me trazendo de carro E o carro quebrou Aí ele me jogou fora Me tirou Uma brutalidade Dentro do carro Me jogou No meio do caminho E mandou eu seguir a pé Embora Do meio do caminho Era 11 horas da noite Que coisa absurda Não? Agora Dona Maria Quando a senhora Mandou essa carta Para nós Qual foi o seu objetivo? Porque a senhora Diz que lá na reunião Dos engravatados A senhora Não pôde falar nada Nada, nada, nada Então a senhora Queria ver se tinha voz Aqui no rádio Se tinha voz Aqui na sessão Da saudade No programa Do Erickor É isso Dona Maria É, é isso Que eu queria Fiquei satisfeita Agora A senhora Tem visto Esse pastor? Não A senhora Tem ido lá na igreja? Não, não vou mais Não consigo Porque É ele Que está mentindo Ele está usando A palavra de Deus Né Está usando A casa do Senhor Para fazer uma coisa Dessa Que eu não sei Se sou só eu Né Não dá pra saber Agora a senhora achou Que era necessário Mesmo Ir com ele Três vezes Porque a primeira A senhora achou Que era preciso Sair pra resolver O problema Vai Vamos tomar É o problema O que é? Encontrar Encontrou Mas não resolveu Aí sai uma segunda E sai uma terceira Onde o homem Então jogou a senhora Do carro A senhora já não tinha Ficado com medo Na segunda vez Eu tenho medo direto Como eu tenho medo Até hoje Porque ele fica Passando em frente Ao meu portão Para O carro Fica parado Eu tenho medo Da reação dele Mas agora Eu já tomei providência Né Já Porque eu fui Na igreja Numa igreja Falei com o pastor Não adiantou Fui na Outra igreja Falei com o pastor Presidente Não adiantou Eu falei Agora eu vou mandar Essa carta E vou pra Polícia Né A polícia A polícia já foi Já fez o BO Sim Inclusive com o nome dele Completo 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 A senhora Eu quero que a senhora Confira A senhora deixou Todo o nome da senhora Endereço E o nome do pastor E da igreja Inclusive Nós só não queremos Colocar no ar Porque obviamente Precisa passar por um processo Policial Concorda? Porque eu não posso Aqui dizer o nome Sem antes a polícia Comprovar os fatos Porque não duvido Da senhora não Viu Dona Maria Pelo contrário Eu acho que a senhora Está passando por um Momento difícil E que a polícia Teria que dar Toda a atenção Para a senhora Para que a senhora Pudesse Se livrar Dessa pessoa Que olha Usa a palavra de Deus Usa a palavra de Deus Porém Está agindo como se fosse Um verdadeiro diabo Porque é um homem Casado inclusive Casado Casado E tem filhos Como a senhora disse Tem Quer dizer Deveria pelo menos Honrar a sua esposa E os seus filhos O seu lar E principalmente a palavra de Deus Que ele prega lá no culto É ou não é? Então Então a senhora Por favor Fique à vontade Nesse momento Nesse momento A senhora A senhora foi ouvida Aqui a senhora Pôde falar E não é porque é evangélico Se fosse católico Também teria falado A verdade é essa Que a Rádio Capital Não tem essa coisa De pra A ou pra B Aqui a pessoa Que se sente Premida Por falta de ter liberdade Aqui na Rádio Capital Ela tem Todo o seu espaço Como também Eu não citei o nome do pastor Tenho até vontade De falar o nome do pastor Tenho até vontade Tá aqui o nome dele Mas não vou fazer isso Porque Eu queria que a senhora Então no final A senhora fizesse O que a senhora quisesse Mandasse um recado pra ele Fizesse o que a senhora quisesse Por favor O meu recado É que ele pare Com essas ligações Porque eu preciso muito Do telefone Por meu problema De saúde Que o Hospital das Clínicas Liga direto Aqui pra mim Eu não posso Desligar o telefone E ele aproveita disso E fica Ligando pra mim Me sentenciando Falando Que quer vir aqui Que é pra eu fazer isso Fazer aquilo Quando ele fala Que quer fazer isso Fazer aquilo A senhora tá falando Em termos de Sexo Sexo, é Sexo E eu sou uma pessoa Sozinha Eu fico praticamente Sozinha o dia todo A noite toda Mesmo que o menino Eu não conto muito Com ele E eu tenho medo Nem que a frente Eu continue fechada Mas eu vou me tornar Uma prisioneira Por causa de uma pessoa Eu não consigo Pra mim Eu tenho que ficar Com a casa aberta E eu tenho medo Assim de ele entrar Por fundos Então Eu só queria Que ele parasse Com esse tipo De ligação Porque Eu não aguento mais Ouvir aquelas palavras Imundas Que ele fala Muito, muito Muito, muito Nojento mesmo Eu só queria pedir Pra ele parar Com isso E quando a senhora Esteve com ele Aconteceram coisas Também imundas Imundas Nojentas A senhora Obrigada a fazer Obrigada Obrigada A fazer E isso me revoltou Muito Nossa Me revoltou Porque Ele saia Todo tranquilo E eu não ficava Com ódio De mim mesma Tá certo Dona Maria Nesse momento Esse pastor Fique atento Ele fique atento Porque Além do BO Na polícia A senhora tem aqui A denúncia feita Pelo rádio Tá bom? Tá bom Dona Maria Muito obrigado Obrigada E que a senhora Encontre paz Que este homem Dê paz Pra senhora Seja pela mulher Pelos filhos Pelo lar Seja pela igreja Que a igreja Não tem nada a ver Com isso É ele Que é o problema É ou não é? É ele E seja pela palavra De Deus Ah, não é? Que a senhora Fique liberta De um traste Desse aí E eu espero Que acredite em mim Não nele Porque O causador Foi só ele Eu não tenho O telefone dele Eu não tenho O endereço dele Não sei onde mora Nada, nada, nada Não sei nada dele Tá certo Tá bom Dona Maria A senhora Tá satisfeita agora Pelo menos a senhora Denunciou Falou Alô Fica um pouquinho Na linha Dona Maria Fica um pouquinho Na linha Alô Oi Quem tá falando? Não quero falar Ele em Correia Adoro você Pois não Ó, eu escutei a saudade Na minha opinião É que Ela mandaria a polícia Grampiar o telefone dela Pra ter prova contra ele Né? Uma prova contra ele Qualquer coisa Ela também pode trocar O número dela Não é? Sim Porque ela também fez Errada em sair com ele Minha opinião Né? Olha Não deveria ter saído Ô Dona Maria Dona Maria Dona Maria Aham Tem um ouvinte dizendo Que a senhora teria feito errado Em sair com ele A senhora concorda? Não concordo Conversa com ela Porque a minha Era demais Era eu e minha filha Ele passava aqui E falava Você vai sair comigo? Não, é Corria no serviço Da minha filha Pra sair com ela E eu tinha medo De estragar o casamento Da minha filha A senhora tá ouvindo aí? A minha ouvinte? Tô Tá vendo que a situação É um pouquinho complicada É, mas sabe o que acontece? Ela denunciava na igreja Eu ia fazer queixo E falava Mas ela denunciou Ela foi Você tá me ameaçando Mas ela foi denunciar lá os Não, não passou não Na delegacia primeiro, né? Ah, sim Bom, ela foi agora na delegacia Foi, fiz tudo Foi Então, eu acho que assim Que ela tem que Grampear o telefone Pra ter a prova contra ele Não é? E depois ela trocar o número Tá certo E falar com a mulher dele também, ué Só ela que ficou ruim Ele errou porque saiu com ele, né? Mas fazer o que, né? Tá certo Mas não pode ameaçar ninguém, né, Li? Tá certo Beijão Beijão pra você Muito obrigado, viu? Olha, temos mais uma pessoa Dona Maria Vamos ouvir mais uma pessoa? Vamos? Alô? Alô? Quem fala? Roberta Roberta, o que você achou de tudo isso? Olha, Li Eu acho que, de fato Este pastor, ele é um psicopata Ele tem, claro Um problema Isso não é normal Porém Eu acho que a Dona Maria Nossa amiga Ela não deveria Primeiro chegar tão cedo aos cultos Sabendo que só estava ali o pastor E quando ele começou A ir atrás A procurar Já deveria ter cortado Porque isso não é comum Ela percebeu que não era com todas as irmãs da igreja Que era só com ela E a pessoa ir uma primeira vez Ir uma segunda vez Uma terceira vez Então eu acho que ela também não soube resistir à tentação Ela deveria ter cortado desde o início Ela deveria ter cortado desde o início É óbvio que essa pessoa é doente Porque eu sou evangélica Mas pessoas que não prestam Infelizmente existem em todas as religiões É verdade Todas as profissões É verdade Que nem eu disse A igreja não tem nada a ver com a pessoa que está agindo errado É ou não é? Exatamente Porém eu acho que ela deveria ter cortado no começo Porque principalmente mulher tem uma percepção Você percebe quando a pessoa está com má intenção Então eu acho que deveria ter sido cortado no começo Você ouviu Maria? Dona Maria Eu ouvi Quando eu ia na igreja mais cedo Não estava só ele Tinha bastante gente A mulher estava junto Ele sempre falava que Não existe amor entre um homem e uma mulher Ele falava sempre que a mulher não tomava conta da vida dele Fazia o que ele queria E teve um dia Só por essas duas testemunhas Eu estou vendo que eu vou ser muito julgada ainda Roberta Oi Eli Eu não estou julgando a nossa amiga não Eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa Mas eu acho que poderia ter sido evitado no começo Não estou dizendo que ela está errada não Ela tem que ir até o fim sim Tem que denunciar Tem que colocar na polícia Tem que fazer a cariação sim Porque ele é um psicopata Ele é um criminoso E talvez tenha feito até com outras pessoas que não denunciaram Ele falava que ele saia e não era só comigo Mas eu não tenho prova Tá certo Olha Roberto Eu achei que você colocou muito bem as palavras E eu acho que independente Que às vezes a pessoa entra num processo Que não controla quando deveria controlar É verdade Mas isso não exime o pastor Aí essa pessoa Que eu vou até dizer que não seja um pastor Porque um pastor de verdade não agiria dessa maneira Então não passa de um psicopata Que precisa realmente tomar todas as providências Porque não é na igreja o lugar dele Você concorda? Eu concordo Eli Ela está certa Tem que ir até o final sim Muito obrigado Roberta Boa tarde Eli Boa tarde Mais uma pessoa para nós terminar Porque nossa Os telefones estão realmente super, super congestionados E olha Eu não vou poder atender a todos Dona Maria Só mais uma pessoa que vai nos falar Alô Alô Quem fala? Maria de Lourdes Maria de Lourdes Eu sou do Embu da Zaque Pois não Maria Ó Eu estou querendo falar com essa amiga aí Eu tinha que marcar um encontro com esse pastor E chamar os irmãos da igreja dele Para ele ver Ele chegando na casa dela Para dizer que ele é o errado Se ele está dando a irmã dela Ela que tem que pôr a prova para ela Para ela mesmo Quer dizer que na verdade Ela faria uma surpresa para ele Para ele Marcava um encontro se escondido Vamos marcar um encontro? Vamos Então marca um encontro E chama os irmãos da igreja E não está acreditando nela Essa é a minha opinião Quer dizer Eu já passei por isso também Desmascararia a pessoa Lógico Diante de toda É Ela marcou um encontro com o oficial da igreja Não acreditava Porque era a palavra dela contra a dele Então ela apanhava Marcava um encontro com ele Marca assim Escondido com ele Não está sabendo de nada Ela chamava os irmãos da igreja dele Tá certo Aí ele via ele chegando na casa dela E tudo acontecia né Tá certo E ela tinha uma prova contra ele Olha Maria de Lourdes Essa é a minha opinião Tá certo Eu já passei por isso também A gente foi chantageando Eu aqui também Você também foi chantageada? Eu fiz a minha caixa postal Porque tinha gente sinuando Palavra Vicena pra mim Tá certo Eu fiz a minha caixa postal Do meu telefone Eu não tenho mais caixa postal Olha só Então eu fiz mudar minha caixa postal Não tenho mais caixa postal Olha a mulher de um modo geral É sempre a vítima desse negócio Infelizmente Então a pessoa joga pedra Mas não sabe o que a pessoa passa né Tá certo Essa eu quero Eu quero dar opinião pra essa minha amiga Que eu sou muito ouvinte sua Eu sou ouvinte direto Tá certo Então eu tava pensando aqui comigo Ela marca um encontro com ele E chama os irmãos da igreja Escondido Sim E esconde ele dentro de casa E marca aqui quem é o errado Tá certo Então essa é a minha opinião Tá bom Lourdes Muito obrigado gente Eu peço desculpas As outras pessoas Que eu não posso atender Até por causa do horário Dona Maria Eu agradeço muito a sua participação E a senhora tem que entender Que são as opiniões das pessoas Não é Mas de qualquer maneira Esse último aí Ligação Eu já tentei fazer Mas não dava certo Porque Eles No horário não dá né Todo trabalho E eles sempre marcavam Aqui Sete e meia da manhã Querendo vir entrar aqui dentro Sete e meia da manhã E não tinha como Eu chamar os outros Pra vir né Tá certo Então eu não deixava Vim só isso Bom A senhora tem mais Alguma palavrinha a dizer Não 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 tem nada Não Tá tudo bem Rádio Capital Agradeço Rádio Capital Mais uma história Que a vida está escrevendo Porque não parou A história que não Isso vai ter desenrolar Isso vai ter desenvolvimento E que essa pessoa Que se autodenomina Pastor Porque não é Porque pastor de verdade Não age dessa maneira Então fique com as barbas de molho Porque já foi aberto o BO E já foi aqui levado ao rádio Se ela Pode ser que ela fraquejou Em algum momento né Pode ser Ninguém sabe Devido a insistência Ela acabou cedendo a primeira Depois ainda foi uma segunda E foi uma terceira Que ele jogou Ela do carro Imaginem vocês né Num lugar onde Quer dizer Então Mas digo De qualquer maneira Não é certo O que ele faz E tem que ser punido Por isso Rádio Capital Sessão Que saudade de você Programa Eli Correa E é tão bom a gente Ouvir as pessoas Aquela moça Roberta Como fala bem não Ela é evangélica Mas como fala bem Muito cabeça Sabe Articula as palavras Muitíssimo bem São duas horas e quarenta e oito Sessão Líder do rádio Que saudade de você A emoção do povo Programa Eli Correa